A gente falou agora sobre o Alckmin e a entrevista dele, que é uma entrevista exclusiva aqui para o Alckmin, até virou manchete agora, num ponto que você até citou. Acho que vale até a gente voltar nisso e colocar um trechinho da fala do Alckmin sobre esse plano industrial. Nessa entrevista ele saiu em defesa do BNDES, falou sobre a importância do BNDES na inovação e também na reindustrialização do Brasil e negou um impacto fiscal no plano industrial. Vamos ouvir o que disse o Alckmin hoje cedo. Não há nenhuma razão, não tem nada a ver com questão fiscal. O governo não vai fazer nenhum aporte de dinheiro para o BNDES, não vai colocar recurso a mais no BNDES. Então não há nada. O que existe é o seguinte, são a neoindustrialização, a nova industrialização, que é importante, ela é inovadora, verde, produtiva e exportadora. Então é um programa que não é setorial, ele é horizontal, buscando melhorar a inovação, melhorar a produtividade, melhorar a descarbonização, a indústria verde e fortalecer a exportação. Você até escreveu também sobre a questão do plano para a indústria. Eu fiquei com muita vergonha quando li boa parte das coisas que saiu sobre esse plano. Vergonha alheia. E um pouquinho de vergonha também profissional. Pensando no conjunto da categoria. Vem cá, só economista contrário? Não apareceu nenhum economista a favor? De cada dez opiniões, nove eram contra? E, coincidentemente, todos do mercado financeiro? Que naquele exato momento estavam especulando? Bolsa caindo, dólar subindo, depois no dia seguinte inverteu, hoje nem vi. Não apareceu nos economistas do setor produtivo para falar? Eles não existem. Será que a nona economia do mundo não pode fazer um pacote de crédito de 60 bilhões de dólares? Os Estados Unidos botaram 1,9 trilhão de dólares na nacionalização da economia americana. A União Europeia, 2 trilhões de dólares. O Japão, 1,5 trilhão de dólares. O Brasil não pode botar 60 bilhões? Atenção! Nós estamos falando de empréstimo. Nós estamos falando de empréstimo. O Alckmin tem... Se falou que ameaça o equilíbrio fiscal. Por quê? Alguém demonstrou como ameaça? Faz uma conta no papel. Pega uma lousa. Dá uma aula. Escolinha do professor Raimundo. Vou explicar aqui... Mas é o Raimundo. Não pode botar aqueles alunos dele. Vou explicar aqui como é que isso tem impacto fiscal. Expliquem. Ah, não. Vai ter impacto na dívida pública, na trajetória da dívida. Explica como. Valente. Não. Ninguém explicou nada. Ficaram assim. Ah, é a volta da política dos campeões nacionais. Não, mas isso aí você está atacando o PT do passado. Eu quero o plano de hoje. É esse que tem que ser pensado. É esse que tem que ser analisado. O empréstimo vai ser feito pelo BNDES. É um banco de fomento. Ele pode emprestar ou não pode? 271 bilhões desses 300 são créditos reembolsáveis. Isso vai ter que pagar. Ah, mas o juros será diferenciado. Claro que será diferenciado. É um banco de fomento. Senão ele era um banco comercial. Senão o BNDES estava competindo com o banco comercial. O não reembolsável são 21 bilhões apenas para setores de ponte através de agências de fomento. Não leram a zorra do programa. Não leram. Não leram. Está lá. Uma das metas é aumentar a participação da agroindústria no PIB do agro em 50%. O que implica valor agregado e aumento de emprego. É bom ou é ruim isso? Mecanizar 70% da agricultura familiar. É bom ou é ruim? Ah, mas fala ali em conteúdo nacional. Todo mundo fala em conteúdo nacional. O Brasil não pode porque os bonitos daqui não querem. Os nossos liberais, como eles dizem, são mais inteligentes do que os dos outros. são mais inteligentes do que os liberais americanos, do que os liberais da União Europeia, do que os liberais do Japão. Todo mundo mais esperto. O Biden, em agosto, meteu lá uma lei para semicondutores e chips 280 bilhões de dólares só nesse setor. 1,4 trilhão de reais. Só nesse setor. Aqui não se pode fazer um modesto plano de incentivo à indústria e não indústria qualquer. Não tem nada a ver com os campeões disso ou daquilo. Como o Alckmin lembrou, é horizontal o troço. As empresas vão ter que apresentar propostas. O BNDES não está pegando dinheiro do Tesouro. É mentira isso. Porque a crítica tem um pressuposto. O dinheiro está saindo do Tesouro para o BNDES. Não está. Vem cá, por que ninguém ataca o plano safra? Vamos tirar o Banco do Brasil da Agricultura? Vamos lá, liberais. Comigo, vai. Vamos tirar o Banco do Brasil da Agricultura. Valente. Coragem. Vamos tirar a Caixa da Constituição Civil. Vamos, valentes. Coragem. Comigo. Somos liberais. Vive ela a libertar, carajo. Vamos. Vocês topam. Não topam nada. Uma senhora, uma dama do apocalipse aí que vive prevendo o caos do Brasil. Ela pregou voto no Lula lá atrás porque os amigos dela devem ter pressionado. Agora ela está chateadinha. E ela está prevendo o caos desde a PEC da transição. E o caos não veio. Essas mesmas pessoas que estão prevendo o caos erraram tudo. Erraram no tamanho do crescimento, do PIB. Erraram no desemprego. Erraram na inflação. Erraram tudo. Mas não perderam a arrogância. Ah, não pode criticar o governo do Lula que você fica bravo. Não critique, mas critique aquilo que está escrito. Nossa, eu fiquei quietinha aqui, só ouvindo assim. Porque o Tio Reif Conner... Vamos, liberais! Você conta esse negócio. Falar em déficit. Falar em trajetória de dívida por causa disso. É mentira. Mentira. E achei muito interessante, porque o Geraldo Alckmin fez questão de explicar. Aliás, ouçam aí a entrevista, porque ele explica tintim por tintim isso que o Tio Reif está falando. E você queria saber sobre a Bolsa. Está em alta, viu, Reinaldo Azevedo, neste momento. Alta de 0,5% da Bolsa de Valor de São Paulo. O dólar é em queda neste momento também. Então, anteontem eu achei que viria o apocalipse. Achei que viria o apocalipse. Você já reparou como tem gente que vende baratinho o apocalipse? Qualquer coisa é apocalipse. Aí os exóscitas conseguem movimentar as coisas, ganham dinheiro na costa dos trouxas, e depois dizem, opa, espera aí, não era bem assim também? Oh, calma lá.